Um acidente na tarde de domingo resultou na morte de um jovem de 18 anos no interior do município de Bom Jesus do Sul, município que faz divisa com o Salgado Filho. Emerson José Beneman estava acompanhado de mais algumas pessoas quando o veículo que ocupavam caiu em um rio. Gravemente ferido, devido à proximidade ele foi socorrido ao hospital de Palma Sola em Santa Catarina. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a noite. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão e após necrópsia foi liberado aos familiares que residem em Manfrinópolis.